Eu tô ficando louco Desse jeito desanimo Tô louco pra lançar num bailão clandestino Mas eu tô ficando louco Coração tá me pedindo Tô louco pra achar um bailão clandestino Em tempo de quarentena Esse vírus é um problema Ninguém pode festejar Sem beijo e sem abraço O bailão tá um fracasso Com os músicos sem tocar Com saudade dos bailão Com alegria e emoção Até de uma mensagem Distanciado chama-me E era instalando o chaminé Tô até vendo miragem Eu tô ficando louco Desse jeito desanimo Tô louco pra dançar num bailão clandestino Mas eu tô ficando louco Coração tá me pedindo Tô louco pra achar um bailão clandestino Tô louco pra achar um bailão clandestino Eu tô ficando louco Desse jeito desanimo Tô louco pra dançar num bailão clandestino Mas eu tô ficando louco Coração tá me pedindo Tô louco pra achar um bailão clandestino Recebimos que é chinês O tal do Corona fez O mundo todo parar Os músicos estão sofrendo Todo mundo sem dinheiro Precisando trabalhar O povo tá com saudade Todo mundo com vontade De ir pra um baile dançar Num bailão clandestino Nós entrava de pininho Pra dançar e se animar Eu tô ficando louco Desse jeito desanimo Tô louco pra dançar num bailão clandestino Mas eu tô ficando louco Coração tá me pedindo Tô louco pra achar um bailão clandestino Eu tô ficando louco Desse jeito desanimo Tô louco pra dançar num bailão clandestino Mas eu tô ficando louco Coração tá me pedindo Ando louco pra dançar com um bailão clandecido